Já de volta do nosso comercial, agora vamos conversar com as nossas mulheres, né? Elas que vão falar um pouquinho dessa experiência maravilhosa de levar as crianças da Escola Adventista para uma pizzaria. Não existe lugar melhor, com certeza. Assina embaixo. Foi um bom lugar, hein? E eu quero mandar um abraço também para o diretor, o Tiago, da Escola Adventista, que já esteve aqui no programa. Boa noite, então, à nossa coordenadora, né? Que é a Kátia Nascimento. Boa noite, também é um prazer estar aqui com você. Uma jovem coordenadora. Sim. Isso é muito bom. Então, você acompanhou tudo? Sim, bem de pertinho. Desde o planejamento. É, principalmente você, né? Você ajudou a programar toda essa saída dos alunos da Escola Adventista para uma pizzaria. Exatamente. A professora, né? Ela sempre tem muita criatividade e quer trazer momentos de vivência, né? Para que a aprendizagem possa ser significativa. E ela teve essa ideia e eu falei, vamos lá. Eu embarco nas loucuras junto com ela. E foi muito gostoso. E a hora que as crianças ficaram sabendo que iam para uma pizzaria e iriam fazer, confeccionar as pizzas, né? Então, foi muita... Alegria. Alegria. Muito entusiasmo junto, né? E a ansiedade começou a crescer neles, né? Porque não viu a hora, né, professora? De chegar o dia, porque aí a gente falou, ó, vocês vão ver fazendo a massa, vocês vão fazer a pizza, vai poder fazer pizza salgada e pizza doce. Nossa, que delícia. Então, eles ficaram muito animados e foi uma experiência e tanto. Agora, vamos conversar um pouquinho, então, com a professora, a Rose Cabral. Professora. Oi, oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. E daí, você que fica, assim, pensando o que vão fazer, agora foi pizza, levou o pessoal para a pizzaria. E de que forma que você levou as crianças para a pizzaria? É do segundo ano, terceiro ano, primeiro ano, não sei até que ano que é a escola, acho que até o quarto ano, né? Não, nós fomos até o ensino fundamental. Até o ensino fundamental. Porque a gente fala, geralmente, escola, a gente já lembra só das crianças, né? Sim, sim. Os meus pequenos são do EI cinco anos, Educação Infantil, cinco anos. E nós temos vários projetos, porque através dos projetos desenvolve a criatividade e a criança trabalha bastante, cada assunto, vivencia cada país. E nós estávamos trabalhando com a Itália. E aí, eles vivenciaram muitas coisas da Itália, né, Helena? Aprenderam sobre as cores da bandeira, sobre as vestimentas, aprenderam sobre os costumes. A Helena aprendeu algumas palavras, né, princesa? E nós, ali trabalhando a culinária, as massas, nós resolvemos fazer uma pizza. E em parceria com os amigos do senhor pizza, abriam as portas para nós. Fomos muito bem recebidos, né, princesa? O pizzaiolo tratou eles com muito carinho. E cada criança montou a sua pizza. Ah, cada criança? Sim, eles trabalharam na massa, na produção da massa, esticaram a massa certinho. E aí, escolheram o seu recheio, colocaram lá na esteira para assar, esperaram ficar pronta e foram degustar. Imagina, se é a parte mais gostosa, né? Foi uma festa, não foi? Bom, agora nós vamos conversar com a Helena, então, né? A Helena Rezende, vamos lá. Boa noite, Helena. Boa noite. Quantos aninhos você tem? Cinco. Cinco anos? E essa moça tão linda. Hum, e daí, Helena? A professora falou que você sabe falar umas palavrinhas em italiano, é isso? O que você sabe falar? Bom dia, eu não, muitas graças. Que gostoso. Agora você vai falar para mim, quando a prof falou assim, nós vamos para uma pizzaria e vamos fazer pizza, o que você achou? Achei muito legal. É? E você aprendeu a fazer pizza? Uhum. Se a tia Tamires falar para você vir no programa, na minha cozinha, fazer pizza, você vem? Uhum. Você sabe quantidades e tudo? Eu sei. Sabe? Poxa vida, então, tem que vir, né? Você fez pizza só salgada, só doce ou você fez doce e salgada? Eu fiz doce. Ah, imagina, né? É uma delícia, né? Uhum. Daí você colocou, você fez a massa, tudo bonitinho. Você lembra como que você fez a massa? Eu não lembro. Não lembra? Nem a receita da massa. Você está sem a receita agora. Mas quando você colocou o recheio, você colocou o recheio do quê? De chocolate. Hum. Até tinha leite condensado. Chocolate, leite condensado. Colocou alguma frutinha no meio também ou não? Não. Nem um moranguinho? O meu tinha morango. Ah, viu como eu sei que tinha morango? Porque é uma delícia morango com chocolate, né? É. É morango com chocolate, leite condensado com chocolate, né? Sim. É muito bom, não é? É. A mamãe faz essa pizza em casa? Eu faço. Ela faz, mas ela compra. Ah, ela compra. Prefere comprar mais prático, né? Uhum. Você tem irmãozinho? Não, não tenho. É só você? É? Uhum. E você acha que a mamãe vai dar um irmãozinho pra você? Eu acho, né? Você quer? É? Uhum. Bom, você gostou. E os seus amiguinhos aproveitaram bem esse momento da pizza? Todos gostaram? Você comeu muito? Comei. Eu comi as quatro fatias da pizza. Puxa, vê, pro seu tamanho. Você comeu bem, então. Bom, vamos continuar com a nossa prof, então. Prof, agora, quantos alunos que foram pra pizzaria, porque tem uma turma legal pelas fotos que eu vi. Umas 15 crianças? Mais. Mais? Mais. Foram mais. São duas turmas. Uma turma da manhã e uma turma da tarde. No total, são 51 alunos. Nós levamos 45 alunos. Eu só fico imaginando o que que não aconteceu nessa pizzaria. Foi muita festa. Foi uma alegria total. Gente, que bom. Agora, essa pizzaria, vocês procuraram eles, então, pra ver se eles... E por que a pizzaria, senhor? É isso, né? Na verdade, nós temos uma amizade. Uma amizade antiga. Os donos da pizzaria são meus amigos. E aí eu coloquei o projeto pra Camila e pro Denis. E eles abriram as portas com muito carinho. Foi assim, foi maravilhoso. A princípio, nós achamos que as crianças chegariam lá, pegariam a massa pronta. O pizzaiolo se prontificou a fazer a massa com as crianças. Eles entraram na cozinha, conhecer todo aquele processo. Nossa, foi muito bom. Desde a fermentação até a pizza saindo do forno. Eles viram todo o processo. Acompanharam tudo. Tudo. Bom, ali foi a pizzaria, a pizza, porque é o momento italiano. Isso. Agora vocês vão viajar ao mundo, então. Sim, nós já fomos pro Japão. Cada culinária é seu país. Cada país é sua culinária. Sim, sim. Portugal, que é o bacalhau. Eu só quero ver. Me chama. Ela quer, Helena. Me chama, hein? Tá? Combinado, né? Eles ainda vão pro México, né? Nós vamos pro México. Pra África. México, gosto muito de pimenta, que eu saiba. Sim. Adoro pimenta, viu? Eu não gosto. Não? Eu gosto. Tá ardida. Mas já comeu, né? Você experimentou? Experimentou? Eu já vi que ela é muito ardida. E da pimenta. A pimenta é muito ardida? Você experimentou? Daí sai a água do olho, né? Uhum. Mas dá pra fazer a culinária sem a pimenta, né? Sim. Eu gosto de chocolate, isso sim. Quais séries que foram? Só os cinco anos. Só os cinco anos? Sim. Porque tem o projeto e o da tarde. Os cinco anos, nós já trabalhamos desde o início do ano, pensando na nossa formatura. Então, eles viajam pelo mundo, vão conhecendo o continente, países. Porque lá na formatura, é quando a gente finaliza o projeto, que a escola adventista tem a questão do desenvolvimento integral do aluno. Então, é o físico, o espiritual, o cognitivo. E tem também a questão espiritual muito presente. Então, a gente fala da questão da esperança que a humanidade tem, que é a viagem que a gente aguarda com tanta ansiedade, que é o céu. Então, a gente vai viajando e aí a gente fala da viagem do céu. Então, a gente fala, ó, no final, vocês agora estão indo pra uma nova etapa do fundamental. E também mais próximo da gente alcançar o maior sonho que a gente tem, que é ir para o céu. Então, a gente já vai passando todo esse projeto, né? A gente vai trabalhando com eles e eles vão acompanhando o projeto junto com a turminha, que é a turminha que está presente no material didático deles, que é a turminha do nosso amiguinho. Então, tem a turminha do nosso amiguinho no Japão, na Inglaterra, né? No México. E aí, cada personagem está ali trazendo ali as informações pra eles. Então, eles vão acompanhando isso e chega na formatura e é a coroação de tudo. Ai, que ótimo. Quanto tempo durou a atividade deles na pizzaria? Era pra ser em torno de duas horas e meia. Nós ficamos lá mais de quatro horas. Sim. Foram mais de quatro horas. Mas é muitos alunos, é muitas crianças pra você conseguir ali manejar tudo. E não tinha como a gente parar, que eles estavam tão envolvidos, aquilo estava sendo tão prazeroso pra eles, que a gente falou, não, vamos segurar lá o ônibus, espera aí fora que a gente vai ficar aqui mais um pouquinho. E chegamos já quase na hora de ir embora na escola, né? Foi bem assim, no final acabou sendo um pouquinho corrido, mas valeu muito a pena. Que ótimo. Agora, você já tem, assim, uma previsão? Onde será? O que será? A próxima viagem? África. África? África? Isso. Qual que é a culinária da África? A culinária da África tem várias. Porque sempre tem uma que marca, né? Então. Portugal, geralmente, é o bacalhau. Sim. A Itália é a massa, que é a pizza. Sim. Os africanos, eles vão muito na fruta, né? Hum, já gostei. Gostoso? Claro, né? Você gosta de fruta? É saudável, né? Você gosta de frutas? Você gosta. Então, né? Fazer, quem sabe, fazer uma torta com bastante maçã, né? Essas coisas. Mas tá bom. Você, como a coordenadora da Escola Adventista, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recado bem importante e falar, eu não te perguntei alguma coisa que seja bastante interessante. Fique à vontade. Nós, Educação Adventista, nós prezamos muito pelo envolvimento da família nas atividades da escola. Porque a parceria que a família tem com a escola, ela é fundamental. Porque a gente precisa do apoio das famílias para que tudo que nós nos propomos a fazer possa acontecer. Então, assim, pais, estejam presentes na educação da criança, façam as atividades propostas. O esforço, ele compensa. A gente esforça um pouquinho, faz um sacrifício para fazer alguma coisa, mas nós temos um resultado muito lindo. Quando a gente vê a criança lendo, a criança aprendendo e mostrando tudo que a gente se propôs a ensinar, elas dando isso de volta para a gente, o resultado, através da leitura, através do gosto, pelo aprender ali, é muito compensador. E nós precisamos trabalhar em parceria. E a gente busca muito isso. A gente fala com o pai, venha conversar conosco, traga suas ideias, suas dificuldades, que a gente vai estar sempre aberto a trocar, ter essa informação. Está em sintonia. Exatamente. Pais e professores, coordenadores, diretores. Não dá para fazer um trabalho à parte. E não tem como dar errado também se tiver essa parceria, né? Isso, a parceria é fundamental. Então, assim, aqueles também que não são da nossa rede, esteja atento à educação do seu filho, faça, né? Esteja presente nas comemorações, nos eventos, porque isso marca a criança, né? A gente sempre tem eventos na escola, Dia das Mães, Dia dos Pais, Multifeira, e as crianças, elas têm uma alegria tão grande de mostrar, olha o que eu fiz com a minha profe, olha o que a gente aprendeu. Valorizar cada coisinha que a criança faz, porque é um progresso muito grande e é de pouquinho em pouquinho que ela vai construindo e aprender dela. Muito obrigada por ter vindo, que Jesus abençoe grandemente. Obrigada pela oportunidade. Precisou, pode vir. Vamos conversar, então, com a nossa profe. Eu quero agradecer também carinhosamente por você ter vindo. Parabéns. Eu acho que a criatividade é tudo, né? Muito obrigada. E as crianças com certeza agradecem, mas quando se fala em comida é muito importante. Sim. Eu vou te deixar à vontade também para você dar aquele recadinho para o pessoal de casa. Gente, é um prazer estar com vocês, é um prazer estar com os meus pequenos. Paz, participem. Paz, obrigada pela parceria. Se não fosse vocês, nada aconteceria. A alegria dos meus pequenos é a nossa alegria. Com certeza. Muito obrigada. Que Jesus abençoe grandemente. Agora eu quero dar um tchau também para minha querida Helena, né? Helena, eu estou muito feliz por você ter vindo aqui e falar das atividades que vocês fizeram lá na pizzaria. Senhor, não é bom? É gostoso, não é? É. Foi tudo muito bom, não foi? Foi. Muito obrigada por você ter vindo no programa da Tia Tamires, tá bom? Tá. Quando você precisar, você volta, né? Obrigada. Você gostou? Sim. Manda um beijo para o papai e para a mamãe. Beijo, papai. Beijo, mamãe. E os amiguinhos do colégio, da escola? Manda beijo para a turminha. Beijo. Beijo para a turma. Beijo para a turma. Muito obrigada por ter vindo, tá, Helena? Tchau. Bom, eu fico muito agradecida por vocês terem vindo no programa da Tamires e trazer esse recado tão importante e falar das atividades da escola Adventista, que aliás, gente, eu falo sempre que na área alimentação é muito importante a escola Adventista, muito importante. Eu tenho muitas receitinhas até hoje ainda. Eu já fiz matéria com nutricionista, no Adventista, no Masterchef, participei, comi bastante, comi muita coisa boa. Tenho receita, tem coisas que aconteceram lá, receitas que aconteceram lá, faço até hoje, que é o bolo fit. Amo. Então, como a gente tem que manter, né? Então, a gente faz esse tipo de comida bem gostosa. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a nossa culinária. Eu vou para o comercial e eu vou para o comercial.